Bom dia, malta! Como podem ver, aqui atrás de mim está um dia ou melhor, essa semana tem sido assim e a próxima também vai ser de muita neve. Tanta neve que eu não consigo passar. Estamos assim. Está mesmo muita neve. E eu decidi fazer aqui uma brincadeira que acho que eu me vou arrepender no primeiro momento. Mas em que eu vou mostrar a realidade de viver na neve. Expectativa aberta de realidade. Tipo assim uma cena. Então, espero que vocês gostem deste vídeo e se quiserem deixem já o vosso like porque este vídeo vai me dar uma dor de cabeça. Porque eu vou ter que fazer mil e uma coisas na neve e acreditem, não é bom. E vocês já vão perceber porquê. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Meu carro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL